Imagina que o seu processo está rolando na justiça e, de repente, você é surpreendido com uma decisão do juiz. Mas você e o seu advogado não foram ouvidos antes da decisão ser tomada. É para evitar esse tipo de surpresa que existe um princípio no direito. Quer saber? O princípio da não surpresa garante que o juiz vai dar oportunidade para as partes se manifestarem sobre tudo o que acontecer no processo e também fundamentará sua decisão com base em todas essas alegações e no pedido inicial. Ou seja, ele não vai alegar fundamento ou fato novo para proferir a sua decisão. Ele vem limitar um pouquinho a atuação do juiz na medida em que ele fala, olha, não tem muito mais o que fazer de ofício porque você precisa ouvir as outras partes, você precisa ouvir as partes formalmente antes de decidir. O princípio da não surpresa está exposto em três artigos do Código de Processo Civil de 2015. No artigo 7º, por exemplo, é asseguradas partes paridade de tratamento, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. O processo é um conceito abstrato de uma relação que se forma entre o juiz, uma parte e a outra parte. Então eu tenho no processo sempre essa relação entre essas três pessoas. O contraditório, ele é exatamente essa bilateralidade da audiência, ou seja, o juiz ouvir as duas partes para poder decidir, para que o juiz realmente concretize a sua imparcialidade num processo. Esse princípio do contraditório, de você ter o direito de resposta sobre alguma acusação, é a base da não surpresa. Inclusive, ele é previsto no artigo 5º da Constituição. É um direito que é basicamente um direito fundamental, um princípio constitucional. Nós temos ali no artigo 5º, inciso 55, o direito das partes ao contraditório. Ou seja, tudo aquilo que for trazido aos autos tem que ser manifestado pelas partes. Se uma das partes traz um documento que pode ser potencialmente prejudicial à outra parte, essa outra parte deve ter o direito de se manifestar sobre ele. Isso garante o quê? Que o processo vai ter uma celeridade maior e não vai ser anulado lá na frente. O artigo 10 do CPC fala que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, ou seja, não precisaria ouvir as partes. Isso ocorre no caso de matérias consideradas de ordem pública. Mas existem exceções, momentos em que o princípio da não surpresa não pode ser utilizado. É o que diz o artigo 9º do CPC de 2015. São decisões que a gente precisa tomar sem ouvir a parte contrária, senão o direito pode, por exemplo, perecer. Deixa eu tentar dar um exemplo para ficar bem claro. Um determinado banco pede a busca e apreensão de um carro porque aquele carro, as prestações dele não estão sendo pagas. Se eu intimar a parte contrária, aquele que é o dono do carro, ele pode vir a fugir com esse veículo e eu não consigo apreender esse veículo para garantir a dívida. Então, nesse caso, se você ouvir a parte contrária, a medida pode correr o risco de não funcionar, então o juiz pode decidir. Agora você já sabe o que é o princípio da não surpresa. Aproveita, aponta o celular para o QR Code ou clica aí no link que está na descrição para conferir um especial que o STJ fez sobre esse tema. Até a próxima!